Então, gente, no meu vídeo de agora eu vou falar pra vocês como fazer uma polenta. Eu vou ensinar vocês a fazer uma polenta. Então, você vai pegar uma panela aí, ligar o fogo ali. Eu gosto sempre de deixar a panela dar uma esquentadinha. Pronto, ela já esquentou. Aí, gente, pra fazer essa polenta, você vai precisar de uma colher de óleo. Vou medir o óleo aqui pra vocês verem, ó. Uma colher de óleo. Certo? Já vai deixando aí o like, gente, no vídeo, inscrevendo no canal, se você não for inscrita ou inscrita. Inscrito ou inscrita. Aqui, ó, tem três dentes de alho que a gente vai tá picando ali, ó. Vou picar pra vocês verem. Ó. A gente tá fazendo uma polenta aqui. Uma polenta simples, gente. Bem simples, bem básica mesmo. Tá? Vamos dar uma mexidinha aqui, até dar uma douradinha aqui, gente. Ó, o alho tá lá. Eu coloquei aí uma colher de óleo e três dentes picados. Tô deixando ali até dar uma dourada. Aí, gente, ó. Já deu uma douradinha. Agora, a gente vai colocar aqui, ó. Aqui tem um litro de água. Agora, você acrescenta aqui, ó. Uma colher de sobremesa de sal. E aqui, você vai deixar ferver. Deixa essa água ferver aqui. Agora, eu vou dar uma dica básica pra vocês. Pra vocês... Fazer a polenta de vocês sem empelotar, gente. Então, gente, vou ensinar vocês não empelotar o fubá. Certo? Você vai precisar de dois copos de 250 ml de fubá. Certo, gente? Aí, você põe aqui. E você vai precisar de meio litro de água. Aí, o que você vai fazendo, gente? A água fria, tá? Água em temperatura ambiente. Você vai colocando aqui a água, ó. E vai dando uma mexidinha, tá? Assim, não vai empelotar, viu, gente? A sua polenta, viu? Você vai colocando a água. A água natural, hein, gente? Da torneira. Certo? De pouquinho em pouquinho. Dois copos de 250 ml de fubá tem aqui. E meio litro de água. Certo? Até isso aqui tudo homogenizar. Estamos fazendo uma polenta. Lembrando que a água tá lá fervendo. E uma vasilha separada com água fria. Agora, eu estou aqui misturando o fubá com meio litro de água, tá? Coloquei aqui mais um pouquinho de água, ó. Um 750 ml de água eu coloquei aqui, gente, ó. Água em temperatura ambiente. Tá? Essa técnica aqui é pro seu fubá não empelotar. Que lindo. Eu adoro ficar vendo fubá assim, desse jeito, ó. Lisinha a massa ficou, ó. Estamos fazendo uma polenta. Curte esse vídeo, hein. Não esquece de curtir esse vídeo, não. Certo? Esperar a água ferver agora. Prontinho. A água já ferveu. Lembrando, gente, você fazer isso em fogo médio, viu? Agora, a gente vai colocando aqui a nossa polenta aqui na água aos poucos. E vai mexendo pra não empelotar, hein, gente. A nossa polenta. Abaixei ali o fogo, gente. Agora, você vai deixar aí cozinhar por 30 minutos, gente. E, gente, você vai vindo aqui, ó. E dando uma mexidinha assim, só pra você ajudar aqui, viu? Nossa polenta. Certo? Fogo bem baixinho, tá? Deixar aqui mais um pouco. Vou tampar e depois eu mostro. Diz-se 30 minutos, gente, mais 30 minutos depende muito do fogão. O meu aqui é bem rápido, já tá quase pronto já. E aqui eu tô fazendo uma carne moída pra eu colocar por cima, viu? Ó. Não precisa de você ficar mexendo, não, gente. Mas você dá uma mexidinha assim, né? Que é sempre bom você dar uma mexida. Tá? Ó, que lindo, gente. Nossa polenta. Tá no fogo bem baixinho. E aqui eu tô fazendo uma carne moída. Olha, gente. Já passou aqui, ó. Eu fiquei vindo aqui mexer. E o tempo, gente, você sabe que tá pronto? Quando é o mesmo ponto do brigadeiro, ó. Quando você passa aqui com a colher e vem fazendo um caminho aqui, ó. Viu? Tá pronto, gente. Nossa polenta. Certo? Agora é só desligar o fogo e servir. Aqui fiz uma carninha moída pra colocar por cima também. Carne moída do jeito básico de fazer. É simples. Gente, que lindo. Peguei aqui, ó, essa vasilha, né? Bonita, né, gente? Vasilha do tempo de vovó. Passei uma água. E agora... Só despejar no refratário, gente, pra você servir. Passa pra cá, ó. Certo? Nossa, que cheiro aqui. Se você quiser, você pode colocar a cebola, viu, gente? Só que eu não gosto muito de cebola. E agora... Olha, gente, como que ficou bonito. Ó. E agora aqui por cima... Vou colocar um pouquinho aqui de carne moída, né, gente? Da nossa polenta. Nossa senhora! Gostaram, gente, da receitinha? Se você gostou, deixa um like aí pra mim. Se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito. Olha, gente! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.